Eu vou te conhecer, eu vou te acreditar E a vez eu vou comer com amor, com amor E a dia pra dar, eu vou te conhecer Eu vou te conhecer, eu vou te acreditar E a vez eu vou comer com amor, com amor Falar, falar, entender, entender, entender Por favor, por favor, que eu te agradar Por ser um sujeito e ter Eu juro, eu vou deixar você achar Meu sentimento para agradar E só ver se você for satélite, mudar Eu sei, te amo, tu vai ser feliz Meu sentimento para agradar E só ver se você for satélite, mudar Eu sei, te amo, tu vai ser feliz Meu sentimento para agradar Vai, 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 vai Vial, vai, 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 vai Eu sei, te amo, tu vai ser feliz Isso acontece muito que você não tem Não adianta me procurar E então deemia Ai, tinha, tu vai ser feliz